Salve nerds galera no vídeo de hoje One Piece Mangá capítulo 1004 e sem mais enrolações vambora pro vídeo Lembrando que eu não tô postando aí imagens por causa do direito autoral e tal Então abre aí uma página paralela e vem acompanhando comigo porque nós temos aqui o título Kibidango, opa vai ser um episódio aí dedicado ao Otama, interessante, ela vai ganhar algum destaque Pedido de capa, Chopper distribuindo balas de Rumble Ball para um esquilo e um macaco, enchendo suas bochechas Ah interessante, não sei se o macaco é uma referência ao Monkey de Rufy, o esquilo eu não faria ideia de quem seja, mas enfim Pedido de capa feito por Mori Ryu, ok Nós temos aqui na próxima página então o pessoal comendo aí os Kibidangos Eles estão achando que o Kibidango tem alguma propriedade diferenciada Mas eles estão ficando sobre o efeito né, e quem tá distribuindo é a Speed, olha que interessante Ah, a Speed tá controlando geral ali então, bem legal E ela tá falando ali como se fosse um remédio, alguma coisa né, como se o Kibidango tivesse algum efeito fortificante Alguma coisa de cura né, bem interessante Ah, ainda fala que aumenta a massa muscular, porra Caraca, traz a pessoa amada também não, esses Kibidangos aí, cacete Depois nós temos aqui um flashback dela, parece que a Otama tava pedindo ela pra transportar a Otama até Onigashima E ela decide ajudar Caraca, interessante porque, tecnicamente falando Deixa eu ver É, tecnicamente falando, a Speed não poderia conseguir ajuda pra chegar em Onigashima Porque a gente sabe que ela já foi vista como traidora, pelo menos por parte do Kaido Mas o Kaido, acho que ele não falou pra ninguém né, ele deve ter achado que a Speed morreu Então ela, então ela tá meio que safa né, ela tá como se fosse uma espiã aqui Ela ajudou aqui a Otama por debaixo dos panos, bem interessante E a Otama, ela vai fazendo ali, usando o poder dela, ela vai criando vários Kibidangos e colocando em várias sacolas E a ideia seria, no caso então, dar esses Kibidangos para o pessoal que usa Smiley, né, lá em Onigashima Cara, é exatamente o que eu tinha falado no meu vídeo sobre ela, sobre a Otama E como ela podia virar o jogo, é isso aqui que ela tá fazendo, cara, interessantíssimo Nossa, muito legal, muito legal mesmo Interessante, e a Otama aqui falando que ela quer uma Wanda diferente, ela quer mudança, né, ela quer o Momo como Shogun Ela não quer mais ficar com fome, né, ela quer poder se alimentar E ela vai contar aí com algumas ajudas Olha que interessante, cara, a gente tem a Speed ajudando ela A distribuir os Kibidangos, mas também a gente tem o Homem Gazela, Gazelman E o Daifugo, né, que é o escorpião lá, maluco, acho que é Daifugo, né Daifugo é o filho da Big Man Daifugo, com G, é o diretor lá de Udon O vice-diretor, né Bem interessante, cara, olha a cara do Daifugo Ele parece ser um cara que vai ajudar Olha a cara de mal dele É muito engraçado esse cara, porque ele é full maligno, tá ligado? É muito engraçado Faz sentido, vai, com o Smiley dele de escorpião E é legal o Homem Gazela tá ajudando Porque ele consegue distribuir muito rápido, né Ele consegue, ele tem uma super velocidade A gente já viu ele em ação Ele corre muito E ele consegue, então, distribuir rapidamente O Daifugo, não sei porque ele não é rápido, mas Ah, interessante A característica dele Que ajuda ele a distribuir os Kibidangos É que ele consegue passar por vários locais Já que ele é um escorpião Ele consegue subir pelas paredes E ver até pelo teto se for necessário Bem legal Caraca, muito engraçado Isso aqui é muito legal, cara O Daifugo, ao contrário dos outros personagens Ele faz o pessoal engolir na marra Os Kibidangos Caraca, que bizarro, mano Brutal O Daifugo é do mal mesmo Como é isso? Isso! Agora vocês servem a minha mestra Cara, o cara é do mal, mano Que isso? Adorei Caraca, o Daifugo é muito louco Caraca Enfim, agora vamos para o Domo da Caveira Torre do Hemisfério Direito Onde nós temos aqui o Frank Shogun Lutando contra o Sasaki O Sasaki não tá nem aí, meu irmão Ele vem que vem Caraca Nossa Guli o Frank ali, né? Meu Deus do céu Mas o Frank conseguiu Ai, caraca Deu uma triscada ali, parece Mas não chegou a furar a armadura do Frank, não Caramba Boa O Frank deu ali um Deu um chega pra lá no Sasaki Não que isso tenha feito grande diferença, né? O cara do Não Uma zoã ancestral Ele prepara um General Bean Aparentemente Só que Ah não É um tiro de ombro ali que ele ia dar Só que Ah, vários smiles seguraram o Frank Que merda Eita, ferro É, e eles são fortinhos, né? Então eles vão segurar ali o Frank Pro Sasaki atravessar ele Meu amigo Que bizarro Opa Chegou aí Reforço Sop, Nami e Otamar É, pois é E o Frank Nossa Senhora Caraca Eles estão trazendo mais gente, né? Com eles Putz grila Tá todo mundo ali partindo pra cima ali do 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 Sop e do Otamar Muito bom, mano Eita, caramba Mais Gifters Opa, beleza Segura aí os caras, né? O Sasaki aí mandando os caras Fazer uma barreira Pra impedir mais ajuda E com esse número Insano aí Que chegou Eles podem finalmente Virar o jogo Contra o Chapé de Palha Mas Nem tudo são flores, né? Os caras Eles ficaram Nossa Vários deles estão se posicionando ali Hahahaha Estavam fingindo Que estavam sendo Perseguidos Na verdade Eles estavam todos Do lado da Otamar Esses aqui já foram Pegos por ela Bem interessante Aí os caras se distraíram Segurando o Frank Aquela ali é uma É uma zona de joaninha Eu acho que é uma zona de joaninha Ok Isso foi levemente bizarro Ah E o Frank aproveitou aqui então A brecha pra se soltar Beleza E rolou no último instante Boa Nossa Que loucura, cara O Sasaki tá confuso Não tá entendendo o que tá acontecendo É, faz sentido Ah, o Ult vindo ali Sasaki Eles viraram a casaca Contra nós Pode atropelar todos eles Yeah Opa Chegou o Peijuan também Tá junto Eita O Ult pulou em cima Nossa Nossa senhora Resolveram nos trair Porque Parece ser culpa dos poderes De um deles Não é isso mesmo? Opa Eita O Ult ficou pistola com a Nami Dessa vez eu vou esfarelar Seu crânio Meu Deus do céu Ela pode fazer isso Não Eu vou passar por essa Não vou passar por essa de novo Nem bem Alerta de relâmpago Atenção com risco de parada cardíaca Thunderlance Temple Caraca Ela atravessou a Ult com raio Meu Deus do céu Olado Fritou a Ult Nossa Meu amigo Mas isso não vai ser o suficiente Preciso de um raio mais forte Realmente O estado da Ult-chan É Ai isso doeu Droga Eu pego ela Tá Olha aqui gente Risatsu Kibidango Boshi Opa Beleza O Sop é tirando o Kibidango na galera Maneiro Com a pontaria dele Vai direto na boca Estrela de bolinho de arroz Caraca Nossa Cara Eles estão montando uma galera Né Eles estão montando uma galera Meu amigo O que há de errado com vocês? Parem com isso Divisão dos blindados Presta atenção rapaz Sou seu oponente aqui Tá maluco? Fran Blade Victory V Flash Nossa O Megazord puxou a espada ali Cortou o Sasaki Nossa senhora Nossa senhora Que maneiro Que maneiro Olha Muito irado Caraca Tem a tradução desse golpe aqui? Tem, não tem? Lâmina do Frank Vitória do V Lampejante Nossa senhora Que maneiro Terceiro andar Sala de banquetes Finalmente Está se comportando Sanji Da perna preta Opa Tá todo quebrado Menino Caralho Conseguiu se acalmar? Seu homenzinho fofo Tão forte Mas tão triste Caralho Black Maria Pegou pesado Você realmente cuidou De todos os homens Aqui Mas nem Conseguir ferir Mas sem conseguir Ferir uma mulher Você nunca terá chance De vencer É, eles sabem Do plano Eles sabem Que o Sanji Não consegue lutar Com uma mulher Interessante E agora Tenho sua vida Nas minhas mãos Vamos Chame pela Nico Rubin Opa Eles querem especificamente Nico Rubin Olha só Aí tem aquelas Uma daquelas moças Com um olho na cara Com um papel Com um olho na cara Fale para essa garota Aqui E sua voz Será transmitida Para todo o castelo E Olha Não sei se é uma boa Ideia dar essa informação Para o Sanji Sinceramente Eles poderiam Não ter falado Isso aqui Isso pode acabar Tendo consequências Ruins Aí depois Mas ok Mas é interessante De ver que Essas mulheres Que tem um olho Na frente Elas funcionam Como se fosse Uma espécie De transmissor De voz Essas foram As ordens Do Kaidor O que você fará Com a Robin Bom Suponho que vamos Cercar ela E a capturar Eita A Black Maria Tá do mal aqui Então cortar seus membros Para que não fuja Eita caralho E só quando Acabarmos de usá-la Sabe Sei lá Daqui a quantos anos Nós iremos matá-la Então não se preocupe Ela vai durar Caraca Subestimar a Nico Rubin É colocar Sua conta Em risco É Realmente Ó Outra menina aqui Encontrei Encontrei Opa Ela consegue ver De alguma forma Ali os Os bainhas Olha só que legal Encontrei os bainhas vermelhas Eles escaparam do telhado Feridos e cobertos de sangue Mas ainda estão respirando Localização Abaixo Do telhado Opa Ali tem Aí tem uma mina dessa Voando com o King Olha que legal Então É um jeito ali Que eles tem de se De se organizar No meio da batalha Bem interessante Na sala de tesouros Do castelo exterior Segundo andar Então escaparam do Kaido Estou ocupado agora Quem está na escuta Esse é o King falando Vão para a sala do tesouro Agora E acabem de vez Com os samurais Ouviu isso Black Maria? Sim Eu irei King Este andar Está conectado com O segundo andar Daquela sala Precisa que eu elimine Os bainhas vermelhas? Sim É isso Kinemon Ele foi derrotado? Sanji não acredita Não pare Não vá É mas Não é como se você Fosse fazer muita coisa Não é perna preta Está difícil Ah Ela consegue ver pelos animais Olha só Tem um rato com papel Na cara E funciona como se fosse Uma câmera Cara que bizarro Cara que loucura Eu gostei dessa parada Legal É um jeito diferente De ver as coisas Geralmente tudo Você resolve com caracóis Então legal Mas fique alerta Naquela sala Eu vejo Dez Espera Dez Mas são de bainha Nove What? É difícil ver Nessa escuridão Ah Tem alguém ali Mas alguém está Tentando salvar Os samurais Vão Vão depressa E matem eles Coitado Nossa Coitado Inuarashi Caramba Olha o pico Aqui Nossa Caraca Tem alguém ali mesmo Que loucura E é uma pessoa Que está pistola De ver essa situação Toda Parece ser uma mulher Caramba Tem mais alguém lá De quem é esta silhueta Não teremos mangá Na semana que vem Que sacanagem Né Isso é sacanagem Só pra Só pra me ferrar Pô interessante Deixa eu ver aqui os comentários Mano Vagabundo falando que é o Enel Como assim O Enel é enorme O Enel é alto pra caramba Não pode ser o Enel Tá ligado Bizarro Ele é quase o tamanho dos bainhas De alguns dos bainhas Caramba Bom Enfim Interessante Cara Quem será essa pessoa Essa mecha de cabelo Eu não tô lembrado Pode ser alguém Que ainda não apareceu Pra mim Porque tem um espacinho Rolando Entre o flashback Do Oden E o E esse momento aqui Se eu não me engano Eu vi pelo mangá Eu comecei a ver One Piece No mangá Mais ou menos Quando o Oden Entra Na equipe do Roger Então Aqui Deve ter um personagem Entre eles aí Que eu ainda não vi Que deve ser o responsável Caramba Mas interessante Cara Quem será essa pessoa Eu chuto que é uma mulher É bem pequena ali Se você for comparar Por exemplo Com a Com o Kiko Que é um mulherão Caramba É uma pessoa bem menor Então caramba Parece ser uma mulher Mas quem será Não deve ser Izo Porque Izo oficialmente Virou um bainha agora E tá substituindo O Kanjuruki F Morreu Não sei o que a gente acha Ele morreu Interessante Cara Quem vocês acham aí Deixa aí nos comentários Comentem Eu vou ficando por aqui Se inscrevam Compartilhem Taverna do Bem Com o link na descrição Valeu nerds Fui Tchau 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 Tchau